O Santuário de Fregalbão te convida para a Quaresma de São Miguel, do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, sempre às 14 horas, aqui na TV Fregalbão. Na história franciscana, nós percebemos São Francisco de Assis diante da devoção ao São Miguel Arcanjo. Os seus discípulos, entendendo sua devoção, passaram assim a cultivar e perpetuar a devoção da Quaresma de São Miguel até chegar os nossos dias. Para a realização dessa quaresma, é necessário que você tenha uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo. Acenda uma vela para esses 40 dias de oração. Vamos recomendar as penitências e caridades devidas. Também recomendamos que você procure o Sacramento da Reconciliação e participar com mais frequência da Santa Missa. Celebre conosco a Quaresma de São Miguel, do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, sempre às 14 horas, aqui na TV Fregalbão. 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 Fregalbão.